Boa tarde a todos. Eu quis apresentar essa continuidade porque a gente ficou centrado no papel da tomografia, a sua importância, que é realmente hoje central, na identificação dos problemas relacionados à doutoraz na sala de emergência. A tomografia, de fato, é extremamente ágil e muito eficiente na demonstração das diversas patologias. Então, apenas para lembrar que o papel do diagnóstico por imagem da radiologia é identificar as patologias graves que desenvolvidas em síndrome de doutoraz é importante, que é a sinucronariana aguda, a embolia pulmonar e a dissecção da horta, que são temas que já foram abordados nas outras apresentações. O diagnóstico de doença coronariana nem sempre é muito simples e a antitomografia de coronária realmente veio ocupar um espaço de definição desse problema muito eloquente, com alto valor preditivo negativo, elevado, próximo de 100%, que permite você antecipar a alta desse paciente na sala de emergência. Então, eu lembro sempre que é importante você contar com a radiologia convencional do tórax e a importância dos achados de tomografia computadorizada, não só no que diz respeito à horta, nos grandes vasos, mas também, sobretudo, no estudo das coronárias. Esse é um exemplo típico da importância da tomografia. Uma paciente de cerca de 40 anos que chega com dor torácica importante, uma crise hipertensiva, e foi solicitado, então, o anjo de tecer de coronário para demonstrar se havia alguma... A tomografia mostrou claramente que ela não tinha nada de obstrução em coronários, mas que, por outro lado, ela tinha uma coartação da horta que ela não sabia, já, inclusive, com uma extensa circulação colateral intercostal e do território da mamária interna. Então, essa é a potência da tomografia computadorizada em demonstração desse tipo de patologia. A ressonância, ela pode também identificar alterações dos grandes vasos, e isso é reservado quase que exclusivamente aos pacientes que não podem fazer a tomografia por algum motivo. Se bem que isso é relativo, porque uma gravidade de uma perfuração de aorta, uma dissecção da aorta, rotura da aorta, a tomografia se impõe porque é realmente o mais rápido e eficiente. Os pacientes que estão estáveis, eles podem, no entanto, serem submetidos ao estudo vascular com ressonância magnética. E esse é um exemplo de uma anjo-ressonância da aorta torácica num paciente que tem uma lesão perfurante da face anterior da aorta descendente, fazendo esse bloqueio pelo pulmão, bloqueia essa lesão, é uma extensa lesão ulcerada da face anterior da aorta, que é bloqueada pelo pulmão, para o lobo inferior do pulmão esquerdo. A evolução de lesões parietais da aorta também pode ser feita com estudo de ressonância, para você evitar que você repetidamente faça aquisições radiológicas com uso de contraste odado e tal. Então, essa pode ser uma alternativa interessante. E esse é um caso que a gente vê a evolução de um hematoma de parede da aorta, que evolui com uma irregularidade, ela inicialmente tem apenas o hematoma, mas ela evolui com essa irregularidade da luz, no segmento inicial da descendente anterior, com uma ectasia que é progressiva e tardiamente forma realmente um aneurismo desse segmento. Então, foi uma evolução da patologia parietal da aorta que foi acompanhada com três exames de ressonância, permitindo que se economizasse em contraste odado e em radiação, nesse caso desse paciente. No estudo do pulmão também é a mesma coisa, embora o estudo de tomografia seja superior à ressonância, essa é uma aquisição de ressonância que vê a anatomia, você vê as câmaras cardíacas e luminais dos grandes vasos como falha de sinal e mesmo o parêntoma pulmonar infiltrado, ele é diferente do parêntoma pulmonar normal na ressonância também. A angiografia que é feita após a injeção do contraste identifica, nesse caso, a distribuição normal dos vasos nos diversos lobos pulmonares e a falha, a oligoemia, a ausência de vasos de circulação no lobo inferior esquerdo que corresponde a essa alteração hemorrágica do lobo inferior secundário a um infarto causado pela embolia pulmonar. O que eu queria ressaltar nessa apresentação é que é muito subutilizada a potência da ressonância magnética nos casos de doutorássica, sobretudo na sala de emergência. A gente até estuda doutorássica crônica, estável, ambulatorialmente, mas na sala de emergência é muito pouco usado e a ressonância é extremamente útil. Esse aqui é um trabalho que mostra essa utilidade que já tem quase 20 anos e, mesmo assim, não se popularizou no meio médico a intervenção com ressonância magnética do coração para identificar, sobretudo, a sino coronariana aguda. É um estudo básico, simples, onde você tem uma avaliação da perfusão miocárdica, você tem uma avaliação da função ventricular e da possibilidade do realce tardio quando há lesão do tecido miocárdico. Esse é um exame que é bem rápido, hoje em dia é bem menor, se for fazer só essas sequências, bem menor do que 40 minutos, você consegue fazer essas três sequências em cerca de 20 minutos e, mesmo assim, ela continua sendo subutilizada. Ela é extremamente útil porque você tem uma informação da função da perfusão miocárdica e, sobretudo, da viabilidade e eventual lesão prévia que existam nesses pacientes. Então, eu vou me deter nesse trabalho de 17 anos atrás já mostrando que existia uma alta sensibilidade e especificidade na ressonância cardíaca em detectar a síndrome coronaviana aguda comparável superior ao eletrocardiograma e até do uso de enzimos. Então, é isso que eu vou mostrar principalmente hoje. Acho que a gente precisa recuperar esse uso na sala de emergência. Então, esse é um exemplo de uma perfusão em repouso, a injeção de contraste você vê ele chegando no ventrículo direito depois na luz do ventrículo esquerdo finalmente a homogeneização do miocárdio com contraste exceto na área que não é perfundida. Então, há uma lesão completa nesse território da artéria circunflexa que é a inferolateral e você identifica que esse segmento não se perfunde em nenhum momento numa simples sequência identificada com uso de contraste com gadolino. É importante você identificar as características do miocárdio quando você fala do estudo com a perfusão em repouso. Esse é um paciente que tem dor torácica e já em infartos conhecidos. Isso aqui é uma lesão extensa ântero, septal e apical do ventrículo esquerdo. Isso é uma posição em três cavidades. Você vê o ventrículo direito aqui, o ventrículo esquerdo aqui, o átrio esquerdo aqui e a via de saída do ventrículo esquerdo para a raiz da horta. O miocárdio normal é preto e onde tem infarto ele está branco porque concentrou o contraste. Essa região que está marcada aqui em vermelho ela também tem defeito perfusional que é uma obstrução da microcirculação naquela região do impacto prévio. No entanto, essa outra região que tem um defeito grosseiro de perfusão infralateral não corresponde à área de infarto. Então, isso posso dizer que há um defeito perfusional nesse segmento que provavelmente é a isquemia responsável pela doutorássica nesse paciente que fez uma avaliação em repouso. Isso pode ser potencializado, esse achado com o uso da perfusão sob estresse. O pessoal da medicina nuclear apostou muito nisso e eles fizeram inclusive um trabalho muito interessante chamado a injeção na dor que é fazer apenas o estudo de perfusão em esforço. No caso, eles fazem com esteira o que é uma vantagem fisiológica. A gente faz o estresse farmacológico basicamente com vaso deslatador. Isso funciona da seguinte maneira, onde você tem um vaso normal ele se dilata e você rouba toda a captação de contraste ao passo que a lesão território isquêmico não se dilata e você vai ter a evidência de um defeito perfusional da desproporção da perfusão desse segmento em relação ao tecido normal. No repouso, isso pode não passar percebido, pode passar despercebido. Se você tem o normal e o isquêmico com pequenas diferenças digitales, você não vai ter essa visualização desse defeito perfusional. Por isso que é tão importante insistir na possibilidade de fazer o estresse farmacológico que é monitorizado, obviamente, e que você consegue identificar mais facilmente essas áreas em risco, essas áreas isquêmicas. Então, esse é um exemplo, mesmo mostrando aqui os diversos segmentos da perfusão que vem da base até a ponta cardíaca e você mostrando que nesse segmento inferoceptal medial tem uma área que não se perfunde que corresponde a um pequeno segmento isquêmico subendocárdico que foi só visualizado porque foi feito o estresse farmacológico. Provavelmente, em repouso, isso não seria visualizado. Esse é um outro exemplo que você também vê com o esforço, com a dilatação, a dilatação vascular feita pelo de piridamol nesse exemplo, você identifica uma pequena área de isquemia inferoceptal também, médio basal, onde você vê um pequeno defeito de perfusão subendocárdica que não é visualizado de maneira alguma nas sequências em repouso que é vista nas colunas inferiores. A mesma coisa, mostrando aqui em repouso, você não define nenhuma área de defeito perfusional e com o esforço farmacológico, com o estresse farmacológico, a vasodilatação, você identifica facilmente um defeito de perfusão nessa parede lateral que não corresponde a nenhum infarto prévio. Então, realmente, isso aqui é uma área que tem uma área de isquemia sem infarto prévio, uma área em risco. Um outro exemplo mostrando a mesma coisa, em cima, a coluna sob estresse, sentir o defeito na parede lateral e embaixo a coluna em repouso, senão você não consegue identificar o defeito perfusional. O outro conceito importante é do tempo de wash-in e wash-out do gadolínio no miocárdio. No miocárdio normal, você tem um aumento do sinal causado pela presença do gadolínio, que é rápido e desce rápido também, se tornando novamente sem sinal preto. Ao contrário dos segmentos onde há lesão miocárdica, que você tem um aumento do sinal progressivo é um pouco mais lento do que no tecido normal e, finalmente, ele só começa a descer tardiamente. Então, é essa que gerou a identificação do chamado o realce tardio do miocárdio. Caracteriza realmente uma presença de uma lesão do miocárdio que é identificado com a presença do gadolínio. Isso é porque o gadolínio é uma molécula de distribuição extracelular e ela se fica no intestício. O miocárdio normal é muito compacto, ele tem relativamente pouco espaço extracelular, ele é compacto com as miofibrilas que estão íntegras e, quando você tem um infarto recente com a ruptura de paredes celulares das miofibrilas, você tem uma invasão de celular, não só das moléculas de sódio e água, como você, os átomos de sódio puxando moléculas de água para a edema, como também a migração das moléculas de gadolínio, como se as células passam a fazer parte do espaço extracelular, porque tem a ruptura de membrana. Então, você vai ter a presença de moléculas fixadas dentro da musculatura e você vai ver como realce tardio. No infarto crônico, esse tecido morto é substituído por colágeno, fazendo fibras, então você vai ter uma atrofia desse segmento, uma redução do volume e a substituição do espaço extracelular por cada vez mais moléculas de gadolínio. Então, essa seria a explicação para a identificação desse aspecto característico em ressonância do infarto miocárdio. Basicamente, é uma redução da espessura do músculo e a captação intensa de contraste que representa uma destruição da distribuição celular normal e um acúmulo de um grande espaço intersticial com colágeno e água mesmo. Então, o gadolínio aqui fica distribuído. O tecido miocárdio normal, que é preto nessas sequências, ele é compacto com mil fibras íntegas e você não tem espaço para acúmulo nem de água nem de moléculas extracelulares. Então, isso já foi demonstrado há muito tempo e é em tudo que se baseia a ressonância cardíaca nos dias de hoje. Essa distribuição do espaço do celular. Um outro conceito importante que é a demonstração desse wash-in, wash-out alterado no miocárdio lesado. O miocárdio normal, ele fica logo preto, sem sinal, porque não capta o contraste. No entanto, quando você tem uma lesão extensa, você tem uma... uma distribuição esparsa do contraste que corresponde ao segmento de coronária alterado e que progressivamente essas áreas com defeito de perfusão, que estão pretas, que têm obstrução da microcirculação, elas, por osmose, acabam concentrando também até sumir totalmente a lesão, essas áreas que têm uma perfusão mais lenta no codo do infarto, no centro do infarto. Então, isso é uma coisa importante de se fazer na análise durante a realização do exame, você precisa fazer realmente aquisições em diversos momentos para você ter uma avaliação hemodinâmica da perfusão da microcirculação. E também no tempo. Esse é um caso da época que a gente estava fazendo um estudo do infarto agudo e a aplicação de células-tronco no infarto agudo, que a gente observou o paciente a gente fazia a ressonância na primeira semana de infarto após a revascularização com a angioplastia. E a gente identificava com frequência essa superfície irregular do infarto, com frequência áreas de hipoperfusão central, de no reflow, áreas que não têm defeito de microcirculação, mas essa superfície totalmente irregular. E depois reexaminava a um intervalo de tempo de três semanas, um mês, três meses, e a gente observou que esse infarto se tornava mais enxuto e com a definição periférica mais definida, sem áreas de obstrução da microcirculação em muitos casos. Então, mostrando que a evolução desse tecido intersticial, a absorção do edema e substituição do tecido miocárdico por colágeno, propriamente dito, com aumento do espaço extracelular. Esse é um outro exemplo, mostrando um infarto septal. Na segunda semana de infarto, ainda há uma área de hipoperfusão subendocárdica, um realce tardio que é quase total, transmural, mais do que 50% da espessura do pozo é todo, ele é bem extenso, pega o septo e vai até a ponta e mais dois meses depois esse infarto é bem mais encolhido, ele é menor do que 50%, deve ter cerca de 25% do segmento sobre lesão e não tem mais a área de obstrução da microcirculação evidenciada por hipoperfusão. Então, essa é a evolução que caracteriza o infarto não só pela atrofia e absorção da água, mas também pela substituição do tecido colagenoso. Então, todas as classificações de gravidade, de viabilidade se baseiam nessa realidade dinâmica do defeito de hiperfusão e da extensão do realce tardio que, classicamente, tipicamente, corresponde a um segmento coronariano e a cadeia disquêmica vai do endocárdio em direção ao epicárdio. Então, começa com a lesão subendocárdica, se estende até 50%, 40%, 70%, até se tornar transmural. Então, a classificação de viabilidade da gravidade dos infartos se dá dessa maneira avaliação transmural dos diversos segmentos acometidos. O estudo da dinâmica de perfusão e de washout do gadolino e do miocárdio também deu margem ao estudo da distribuição da fisipatologia da lesão central que acontece no infarto. classicamente o que você vê quando se tem obstrução da microcirculação você vai ver ela se situa no centro do infarto ela é escura nas diversas sequências você não capta contraste fica escura em todas as sequências da perfusão até as fases mais tardias de realce e você pode ter inclusive brilho nas sequências pesadas em T1 onde você vê presença de sangue de hemorragia mas elas se enchem no gadolino tardiamente e essa sequência essa área toda que circunda o córreo do infarto o centro do infarto que é a característica do edema e da distribuição celular no infarto agudo você não tem essa obstrução microvascular então você tem é brilhante em T2 por ter edema presente e tem um realce tardio mas não tem aquele defeito de perfusão permanente que caracteriza o no reflow a obstrução da microcirculação e em volta da lesão do realce tardio a gente pode ver edema sem realce tardio que corresponde ao chamado área em risco aí tem toda uma discussão sobre as áreas cinza perinfarto isquemia perinfarto áreas sobre risco basicamente são lesões que tem edema durante o evento agudo mas que ainda não apresentam o realce tardio o realce tardio que caracterizaria a ruptura de membrana celular e aumento do espaço extracelular causado pela ruptura celular então esse é um exemplo do infarto agudo onde a gente vê que existe um defeito funcional anteroceptal medial esse segmento ele se contrai menos do que o restante há um realce tardio bem significativo que é do subendocardio em direção ao empicardio mas nas sequências de edema o edema se estende além dessa área até a ponta essa é a área de infarto e a ponta miocárdica também tem edema é mais branco do que o restante do ápice pulmonar e no entanto o infarto que foi identificado pelo realce tardio ele é apenas do segmento anteroceptal medial toda essa área de edema seria a área em risco com isquemia tem edema observem que no cateferil foi identificado uma estenose 75% no terço médio da ADA esse é um outro exemplo onde um paciente que foi atendido na periferia fez uma trombólise venosa e ele chega no centro para fazer a angioplastia e o estudo do infarto já após o primeiro atendimento de urgência e o que a gente identifica é um defeito de contração na parede inferior um defeito de perfusão mantido no centro que ocupa quase todo o segmento hipofuncionante que aqui está demonstrado característicamente o no reflow não se perfunde em nenhum momento e o que chama atenção é que no real se tardio essa demonstração do no reflow é circundada por real se tardio apenas na periferia isso não é apenas no reflow isso é também quem te vê melhor na sequência pesada em T2 da presença de hemociderina consequente a hemorragia dentro do infarto nesse paciente que fez trombólise fica preto a presença de moléculas de ferro da hemociderina baixa o sinal nas sequências em T2 que é essa sequência do edema a gente vê o edema como branco aqui em volta mas o centro da lesão cheia de sangue continua preto era de se esperar que ficasse com real se tardio então isso levou ao desenvolvimento de aprimorar essas técnicas de aquisição dinâmica da perfusão e a gente faz a perfusão não só na primeira passagem do gadolini que te vê o defeito perfusional subendocático mas também o realce chamado realce precoce além do realce tardio um realce um pouco mais cedo onde você teria uma melhor visão dessa dinâmica da perfusão e do espalhamento por osmose na área central do infarto pelo gadolini então observe aqui que na primeira passagem desse exemplo aqui você tem um defeito perfusional que vai em todo o septo e parte do segmento anterior no realce precoce você vê que há uma microobstrução da microcirculação apenas no centro do infarto já tem um realce periférico e no realce tardio isso fica mais definido o fenômeno de no reflow septal anterior e septal inferior mas com maior área de realce tardio que se estende ao segmento anterior do miocárdio nesse corte em eixo curto essa capacidade de identificar as diversas características do miocárdio como o gadolini também torna esse método como o principal método de identificação de lesões intracavitárias porque a luz do ventrículo esquerdo se torna bem diferente do miocárdio normal que é preto da área de infarto que é branco e há uma alteração nesse caso na ponta aderida que não capta contraste que é preta como o miocárdio mas ela é ponte aguda triangular é uma estrutura além do miocárdio intraluminal que é a identificação de trombo intracavitário então a ressonância com realce tardio é considerada a melhor maneira de se identificar uma falha uma massa um coágulo um trombo intracavitário do ventrículo esquerdo sobretudo nos casos após infarto essa é uma paciente que tem fez angioplastia três anos por um infarto conhecido e agora ela volta ao pronto-socorro com espirulineia então foi feita logo uma ressonância para a avaliação da função foi visto um ecocardiograma na sala que ela tinha um defeito intraluminal ela não se conseguia porque essa é uma área de muita turbulência você não consegue diferenciar o trombo de artefatos de movimentação então você vê o infarto extenso nessa sequência funcional e é uma falha nessa ponta mas isso é muito melhor visualizado no realce tardio quando você vê que o infarto além de ser extenso e pega todo o séptico como também a porção anteroceptal e essa falha de enchimento fica muito evidente que caracteriza o trombo pós-infarto junto a esse anerismo em formação na ponta do ventrículo causada pelo infarto o infarto antroceptal extenso com o trombo moral então voltamos àquele primeiro caso que a gente mostrou com defeito de perfusão era uma paciente com uma história de policerosite não sei se era acho que era um lúpus e ela chega com dor torácica uma dor torácica atípica mas tinha enzimas alteradas e pensava se pudesse ter algum tipo de pericardite ou uma miocardite relacionada à colagenose e quando foi feita a ressonância procurando a miocardite o que se identificou foi um defeito segmentar um defeito assinético dessa parede infralateral extenso com defeito de perfusão fixo nesse segmento caracterizando o no reflow uma obstrução da microcirculação no território da artéria circunflexa essa essa é uma obstrução completa da artéria é um infarto extenso no território da circunflexa nessa paciente que tinha um quadro que poderia ser uma doença inflamatória então a ressonância conseguiu mostrar de uma maneira muito eloquente e completa não só o diagnóstico como também a extensão do infarto observem que o defeito funcional ele pega toda a parede lateral sobretudo segmentos inferolaterais basal medial e no ápex causado pela obstrução completa da artéria do ramo marginal da artéria circunflexa que se dirige a ponta do ventrículo esquerdo pela parede lateral isso é bem diferente desse outro exemplo onde a gente identifica um defeito funcional embalonamento septoapical muito importante uma mulher jovem de 25 anos que teve uma síncope essa disfunção grave esperaria que fosse um infarto extenso para ter uma disfunção desse tipo no entanto no real tardio a gente identifica que não há qualquer realce que cause que possa demonstrar a presença do infarto é um miocárdio totalmente normal sem nenhum realce portanto íntegro sem sinal de necrose ou fibrose ou edema visível nessas sequências então é isso que caracteriza essa síndrome que você vê se é um outro paciente e você vê que existe um defeito funcional importante com balonamento septoapical e antero septoapical sem realce tardio significativo que caracterize infarto necrose e fibrosa é isso que se chama de broken heart síndrome ou takotsubo que seria uma miocardite adrenérgica usualmente causada por descarga adrenérgica comum em quadros emocionais graves como foi a casa da síncope e esse outro paciente que teve uma queda e coisas do tipo é muito mais comum do que se pensava hoje em dia a gente com frequência encontra takotsubo é feito diagnóstico inclusive com ecocardiograma na sala de exames então resumindo esse conceito da importância da ressonância e do realce estudo com realce tardio então o infarto ou fibrose miocárdica ele se caracteriza por uma disfunção contrátil segmentar e vai ter um realce um realce tardio usualmente já no miocárdio atordoado hibernante mais viável ele tem uma disfunção contrátil como a gente viu no takotsubo mas não tem realce tardio isso a gente também vê em miocardipatia isquêmica crônica onde você tem um tecido miocárdico sob isquemia ele perde em contração mas ele fica como se diz hibernando e ele portanto como ele não tem fibrosa ele não tem realce tardio então esse é um dos sinais que caracteriza a viabilidade que permite que você progrida com a proposta de tratamento daquele segmento com angioplastia ou com cirurgia dependendo da extensão do problema e o normal tem a função normal e sem realce obviamente então vamos observar esse outro aspecto das características do realce tardio essa é uma mulher jovem uma médica com 59 anos com desconforto torácico e fez uma ecografia dentro do hospital e mostrou que existiria um defeito segmentar inferior basal então foi solicitado que se fizesse uma ressonância para identificar possibilidade de ter alteração esquêmica e na verdade o que a gente vê é um realce periférico epimio cárdico mas que poupa o subendocárdico então isso não é característico de uma lesão de origem coronariana tipicamente ele lesa a cascata da isquemia e portanto do endocárdio em direção ao epicárdio então isso é o que caracteriza a alteração inflamatória secundária às miocardites é um realce causado por fibrose necrose e edema do mesocárdio do epicárdio e até do subendocárdio mas ela inicia-se normalmente não pelo subendocárdio que é o território de início das coronárias esse é um outro exemplo um pouco mais sutil onde vê uma sequência em T2 onde o líquido fica branco como a gente vê aqui dentro do estômago e o miocárdio ele é cinza esse paciente parece que tem um miocárdio meio granulado tem umas áreas que são um pouco mais brilhantes tenuamente mais brilhantes que caracteriza a presença de mais água edema nas sequências funcionais a gente aparecia que ele tinha uma discreta dilatação dos ventrículos do ventrículo esquerdo para um homem jovem e no realce tardio então a gente identifica o que acontece nesse paciente que tem várias pequenas áreas de captação de contraste mesocárdico epimiocárdico que não respondem a distribuição de um segmento coronariano como a gente vê aqui também pequena lesão aqui uma lesão aqui uma lesão no mesocárdio uma lesão no septo uma lesão inferior então isso é o que caracteriza as miocardias quando a gente observa o eixo curto a gente vê isso melhor uma lesão epimiocárdica anterior epimiocárdica inferior são territórios coronarianos opostos pequenas lesões mais espalhadas e esparsas sobretudo no mesocárdio poupando o subendocárdico que caracterizaria a doença coronariana então esse é o aspecto típico das miocardias que são tão comuns essa principal tem sido a principal indicação do uso de ressonância de ressonância cardíaca na emergência e a gente poderia usar também o método para estudar a própria coronariana agora acho que a gente teria muita informação a oferecer esse é um outro exemplo também de um homem jovem nesse caso é um surfista chegando de Búzios começa a ter uma doutorástica tão importante que ele leva direto para o pronto-socorro e lá então como ele não tinha características de infarto ao exame clínico e ao eletrocardiograma ele no entanto tinha alteração de troponina ele vai para a ressonância e identifica essa captação periférica de contraste mesocárdica epimiocárdica que caracteriza a miocardite então esse pessoal ele fez um trabalho que procurou mostrar a distribuição do realce tardio que caracteriza as miocardites e os infartos agudos todos do infarto agudo tinham preservado a região subepicárdica em grande maioria ou era transmural ou era subendocárdico nenhum era apenas subepicárdico ao contrário da miocardite onde quase todos tinham realce subepicárdico e em alguns casos mais graves ele era transmural mas nenhum era apenas subendocárdico então essa é a principal diferença que é visualmente fácil de se identificar com a ressonância que separa os dois grupos de sinicoronarela aguda da miocardite e isso se tornou uma norma quando não se pensa que seja infarto ele é encaminhado à ressonância para diferenciar e identificar a presença de miocardite esse é um exemplo de realce transmural num paciente com a miocardite grave observem que há um realce transmural mas ele é predominantemente epimiocárdico mas ele não responde a nenhum segmento de coronária se isso que tudo fosse lesões coronarianas seria um trivascular morto na verdade porque teria tanto do segmento da coronária direita quanto da coronária esquerda quanto da CX ou da descendente anterior esquerda então isso é o que caracteriza a lesão miocárdica não coronariana não respeita o território dos vasos coronarianos principais e ele que tipicamente ele é mesocárdico ou epimiocárdico apesar de eventualmente poder ser transmural pegando todo o segmento nos casos de miocardite mais grave esse é um outro exemplo de uma miocardite severa paciente chega ao hospital além de dor torácica com falta de ar cansaço e tem elevação de enzimas a disfunção foi considerada moderada pelo EPO observem que essa sequência de edema mostra um miocárdio bem heterogêneo com áreas mais brancas em alguns segmentos que seria um edema mais visível e alguma redução da espessura em alguns segmentos então foi caracterizado como sendo uma miocardite isso é em maio em junho um mês depois essa lesão observe a parede inferior como fica filiforme atrofia que aquela lesão com edema ela leva essa extensa lesão inflamatória leva a atrofia do miocárdio tal gravidade que é a agressão inflamatória dessa miocardite aqui já tem uma disfunção grave com várias sequelas secundárias não é infarto mas a agressão inflamatória que eventualmente diga-se de passagem que inclusive leva a obstrução de microcirculação mas isso é uma outra é um outro capítulo então esse é um outro exemplo de uma paciente que teve um infarto e evolui com atrito pericárdico e ele pedem a ressonância para excluir a possibilidade de rotura então a gente vê que quando a gente injeta contraste a gente identifica o defeito de perfusão septo-apical mas não há extravasamento de contraste livre para a cavidade ventricular a rotura provavelmente causaria um tamponamento ou pelo menos um enorme coágulo obliterância região a gente não vê nem o paro nem o travazamento livre de sangue e contraste para a cavidade pericárdica há no entanto uma captação de contraste em todo o pericárdio em toda a volta que é bem identificado nessas outras sequências do realce tardio a gente vê que existe uma captação de contraste que fica brilhante em toda a sua extensão que caracteriza uma reação inflamatória uma hiperemia secundária a esse infarto que é o que a gente vê no assino de Dressler que é uma realteração inflamatória pleuropericárdica secundária à lesão do miocardio e essa então é a última chamada que eu tenho para fazer em termos de imagem que esse também é um diagnóstico importante que a gente tem feito cada vez mais com a ressonância que é a primeira das pericardites secas são pacientes que tem um quadro de pericardite doutorássica ou um quadro tipo síndrome coronaliana sem eletro típico onde não há derrame pericárdico suficiente mas a ressonância mostra que existe uma alteração inflamatória que se caracteriza pela presença desse realce pericárdico então finalizando a ressonância ela é muito importante porque ela pode juntar uma série de estudos importantes na doença coronaliana e nas características do miocardio avalia a função avalia a viabilidade do tecido ele consegue identificar o tecido em risco pela presença de edema pela presença de realce inferior ao realce do pórdo do infarto a detecção de obstrução da microcirculação chamado no reflow que caracterizaria um fator prognóstico importante que a gente já observou que os infartos que se apresentam com no reflow no seu início eles tendem a evoluir com um maior remodelamento do ventrículo esquerdo dilatação da cavidade ventricular tardiamente da presença de sangue anterior do 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 um uma uma e as complicações pericardite rotura derrame pleural derrame pericárdico avaliação de pacientes de sinucronal anaguda com ressonância ela pode ser classificada em três estágios no diagnóstico inicial da doutorácia e a diferenciação de outras patologias como a miocardite a pericardite doenças da aorta doenças pleurais e pulmonares que podem ser eventualmente identificadas com a anjo-ressonância precocemente após o cateterismo e a repercusão você consegue ver complicações desse do infarto chamado infarto do infarto hemorrágico da presença da microcirculação que tem uma avaliação que permite uma avaliação prognóstica melhor e tardiamente seria o estágio depois passado a crise um mês depois um mês e meio depois você tem uma avaliação da viabilidade miocárdica e da possibilidade de alterar o tratamento de alguma maneira era isso que eu queria chamar a atenção sobretudo pelo fato do método ser um método que tem sido subutilizado na síndrome coronariana propriamente dita ela é bem usada para miocardite e para pericardite mas para síndrome só quando é tacotsubo que o pessoal se lembra mas a esquemia propriamente nos infartos a ressonância ela tem um papel importante não apenas tardiamente para avaliação das fibroses e da viabilidade mas também agudamente para você ter uma extensão do momento e poder identificar todas as características do tecido em risco que você vai poder propor tratamentos diferentes intensificar outros tratamentos apenas para lembrar estou voltando aqui que essa colocação tem 17 anos 17 anos que se coloca essa preocupação de se usar a ressonância a avaliação da perfusão e do real citaradio na sala da emergência e isso a gente viu aqui que isso pode trazer enormes informações informações que são úteis ao tratamento e a abordagem inicial desses pacientes obrigado a todos vocês estou aqui à disposição quem quiser fazer algum comentário ou pergunta Marina excelente aula ficou claro que a ressonância ela tem um papel bem relevante na dor torácica aguda na sala de emergência eu acho que os clínicos eles entendem que a ressonância tem um potencial importante e dá informações que são relevantes eu acho que tem dois problemas eu vejo pode ser que o resto do pessoal coloque mais mais problemas mas eu acho que o primeiro é que a ressonância é uma máquina super disputada tem não tem a mesma disponibilidade que a tomografia tem pacientes a tomografia o exame é rápido na ressonância não então a ressonância ela é muito disputada e segundo que para doença isquêmica existem outros métodos que competem de alguma forma com a ressonância então como é um aparelho muito disputado e tem outros métodos que podem trazer uma informação talvez semelhante acaba que eles migram para outros métodos a depender dos serviços aqui no hospital tem essa questão mas fica aí a dica da gente tentar enxugar o protocolo fazer cine edema perfusão e realce tentar disponibilizar a máquina da melhor forma para emergência a tendência é que eles com a disponibilidade da máquina eu tendo a imaginar que eles vão migrar para a ressonância você não acha? Eu acho que a ressonância ela dá mais informações e há um certo tabu em relação a a paustrofobia né e a questão do marcar passo que não é um tabu é um problema realmente mas a ressonância dá tantas informações informações a mais ela adiciona tanta informação que acho que vale a pena é um exame que você pode fazer em meia hora no máximo entendeu? Então eu acho que quanto mais você fizer mais azeitada fica essa máquina e mais disponível ela vai ficar então eu acho que você corta etapas na investigação desse paciente fazendo a ressonância precocemente muito boa discussão protocolo enxuto já aqui é isso aí muito bom gente alguma dúvida alguma outra colocação qualquer coisa mandem e-mail também no privado para a Marina Bom essa apresentação e essas apresentações da Sociedade de Radiologia elas ficam disponíveis no site no Youtube da Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro e eu queria apenas ressaltar que na semana que vem a apresentação vai ser do radiologista do DASA o Vitor Sardenberg que trabalhou muito tempo no Hospital das Américas também e que vai falar sobre métodos de estudo vascular novos métodos de estudo vascular com ressonância e tomografia então até a quinta que vem próxima a mesma bate-hora as 12 horas da próxima quinta Dr. Vitor Sardenberg eu vou oportunamente passar as informações e o link muito obrigado a todos pela presença perfeito